E o Olavo, tem um questionamento de um perfil ali no chat, a Tina, perguntando se a Folha dá indícios de que já regou com relação às publicações do Glenn. Olavo, será? Será, gente? Será? Acho que não, hein, mano? Tem mais coisa vindo aí. Só tô esperando. Então, me chamou atenção ontem. Bom, antes de chamar atenção, vou só botar esse setup. A Folha de São Paulo trouxe lá a Glenn Greenhalgh, trazendo as denúncias, chamou atenção. Agora, o que se esperava dos dois primeiros blocos de denúncia, que eu imagino que ainda tenha mais? As reações institucionais. Uma das reações institucionais seria do CNJ em relação àqueles embargadores que atuam como auxiliares de Alexandre de Moraes. O CNJ tirou o corpo fora, falou assim, não, olha, aqui não tem nada e agora houve uma decisão de mérito, né? Me parece que no último dia do Luiz Felipe Salomão, me parece, na última reunião, uma decisão de mérito dizendo assim, aqui não enxergo nenhum procedimento ético, a decisão foi jurisdicional, jurisdicional caramba, jurisdicional coisa nenhuma. O cara tava bolando um plano pra desviar o formato da determinação de pesquisa mandada, exigida por Alexandre de Moraes. disse, não, aquilo não é jurisdicional, não é decisão judicial em si, aquilo é um procedimento. E a Folha noticiou isso, o Pitoli, bem longe ali da chamada, bem longe, e não prosseguiu nessa criticidade, por exemplo, a postura do CNJ. Talvez com esse estabelecimento, com essa acomodação da questão das emendas, o Alexandre de Moraes tá um pouco fora do protagonismo nesse momento, talvez possamos experimentar esse arrefecimento. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Silvio, e tua análise, alguma possibilidade da Folha tá regando já? Pitoli, eu vou seguir a mesma linha do doutor Olavo, com alguma cautela, vamos aguardar, eu acho que 6 gigabytes é conteúdo pra muitas reportagens, né? Vamos aguardar, eu acho que eles estão analisando, mas eu concordo com o seguinte ponto, o recado que é dado pelas autoridades é muito ruim, o Conselho Nacional de Justiça não vai investigar o que já foi apontado, não foi pra frente, o Senado faz esse convescote que envergonha o Brasil com o Arthur Lira ao lado, e 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, além dos representantes do governo Lula, então assim, a foto é muito ruim, o recado que Brasília passa é muito ruim, é, nós não vamos fazer nada. Então, eu acho que o jornal deve cumprir a sua missão, que é de interesse do leitor, do interesse público, de divulgar, se achar por bem. Eu acho que o jornal vai continuar, não acho que vai parar, não. Sabe, Silvio e Olavo, eu vejo a necessidade, premente, urgente, imediata, do povo ir pra rua. Acho 7 de setembro muito longe, mas muito longe. De forma democrática, também acho muito longe. Pitório tem completa razão, não sei por quê, velho. Aliás, quando eu sei com uma pontuação aqui na semana passada, eu acho, pra mim, tinha que ser no domingo, dia 18. Eu sei que, ah, mas quem que determina isso, velho? Quem é que determina isso? Só vocês que estão vendo, velho. Nasceram o Zá, falaram que é o dia 25. Se elas forem dia 25, é isso, pronto, mano. O que é que manda nisso aqui, pelo amor de Deus? Põe meia dúzia. Põe meia dúzia. Quem determina essas datas, pelo amor de Deus? Multiplicou pro do... Tá bom, mas a gente tem que começar a entender a importância do povo na rua, como disse o Marcona, só fala, e a gente sabe disso, porque parte da rua a pressão que pode nos trazer a solução desse problema que a gente tá enfrentando já há quanto tempo no Brasil. Vou citar um exemplo. A gente teve uma esticadinha de corda aí do Elon Musk fechando o escritório no Brasil. Tem uma lei que diz que pra plataforma operar no Brasil, precisa ter um escritório representando representatividade local. O que significa o seguinte, vejo eu, na minha leitura, que Elon Musk deu uma trucada, falou, vou fechar o escritório. Vai ter uma comoção, vai ter uma mobilização, teremos políticos tentando nos defender, teremos uma classe, uma parte da sociedade também querendo nos defender, e aí a gente pode, então, retomar as atividades longe da ameaça de prisão dos nossos funcionários. O que aconteceu? Olha como o Brasil tá passivo. Eu não sei se o povo tá com o saco cheio, eu não sei se tá cansado, eu não sei se jogou a toalha, eu não sei o que é, mas a gente tá aqui num trabalho diário, Silvio, por onde passa, também... As pessoas engajadas em política fora da eleição, são o quê? 1%? Eles já sabem como funciona o jogo, eles fazem o que eles querem, e é isso. Nesse trabalho diário, a gente tá aqui fazendo a nossa parte, tentando mostrar o seguinte, ou a gente se mobiliza de fato, ou os caras vão continuar a esticar essa coda e vão nos arrebentar, os caras vão aniquilar qualquer possibilidade da retomada da liberdade no Brasil, da liberdade de expressão, da anistia dos presos do 8 de janeiro, o que os caras estão fazendo e demonstrando pra gente a cada iniciativa, é que eles estão andando e andando pra gente. Não tem ninguém preocupado com o Brasil hoje, nem quem deveria, ao meu ver, de fato, na condição de autoridade, gritar mais alto, se manifestar, convocar, porque a gente tá falando, olha, o X fechou o escritório no Brasil, ó, que pena, 40 pessoas perderam o emprego, ó, ó, meu Deus. Tá bom, vai fechar, vai acabar o Twitter, o X no Brasil, porque já cantaram a bola ontem numa reportagem, dizendo o seguinte, se não tem representatividade local, não pode operar no Brasil. Fecha. Então, a mexida de peça do Elon Musk, num Brasil passivo, num país medroso, medroso, vai culminar, não com a decisão, ou com o objetivo do Elon Musk cumprido, mas com o do Alexandre de Moraes cumprido, se assiamos, acabou. Por mais que ele tenha o seu perfil no X, o Alexandre de Moraes, é melhor que não tenha essa porcaria, pra não dar palanque pra essa turminha da oposição, da extrema direita falar. Então, sabe, é, vejo que o povo nas ruas, também poderia dar força pra própria Folha de São Paulo, ô Silvio, você conhece melhor que nós aqui, os bastidores, dá pra imaginar o tamanho da pressão, que a Folha deve estar sofrendo. Agora, imagine você também, a população falando, vai Folha, vai Folha, na rua, todo mundo, pedindo impeachment, pedindo o CNJ pra que dê explicações, isso motivaria, ou serviria de combustível, pra Folha continuar. Porque eu posso imaginar que a pressão deve estar rolando, né Silvio? Eu imagino que sim também, Pitoli, de todos os lados, inclusive uma pressão interna, porque tem uma série de articulistas, colunistas, repórteres, que defendem abertamente tudo o que foi feito, aliás, tudo que ainda é feito pelo Supremo Tribunal Federal, que defendem caçar, perseguir, aniquilar a direita no Brasil. Se eles defendem isso nas suas colunas, você pode imaginar que internamente eles também colocam essa pressão. Mas acho que o jornal fez jornalismo. Eu acho que a Folha de São Paulo praticou jornalismo ao divulgar as mensagens obtidas pelo Glenn Greenwald e pelo Fábio Serapião, os dois que assinam a série de reportagens publicada até agora. E espero que não pare por aí. Mas que não pare por aí, não é porque eu estou aqui dizendo como um certo auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, usem a criatividade, jornalistas. Não, não, não. Estou querendo dizer que espero que não seja represado o conteúdo pela mão pesada dos interesses de Brasília e muito menos por determinados articulistas que podem tentar influenciar ali internamente a não publicar. Então, eu estou sendo cauteloso, porque eu acho que temos pouco mais, uma semana, foi na última terça-feira, a divulgação da primeira reportagem. E o jornal nunca disse que isso divulgaria uma por dia. Então, vamos aguardar. Agora, Vitória, em relação às ruas, o que chama a atenção é que o brasileiro, ele perdeu, ele perdeu, ele se sente com medo de ir às ruas. e, aos poucos, ele está perdendo este medo. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, fez aquele ato, que ele convocou um ato pacífico em São Paulo, muitas pessoas compareceram. Por quê? Porque as pessoas voltam a entender que a praça é do povo, que a rua é do povo, que se manifestar de forma civilizada, sem quebrar nada, sem jogar uma pedra, sem agredir ninguém, sem xingar ninguém, sem ofender. A direita nunca fez isso. Agora, não é só medo, não. As pessoas não têm pra quem pedir ajuda, velho. A gente vai se manifestar pra quê? Ô, Pacheco! Ô, Pacheco! Ô, Pacheco! Tá fazendo seu trabalho? Antes, as pessoas pediam, sei lá, ajuda dos militares, acreditavam em alguma coisa, mano. Não eram golpistas nem nada do tipo, mas eles tinham pra quem pedir alguma coisa. Agora, o povo... Não é medo. Não é medo, tá? A gente vai... Todo mundo pro Sete. Nossa, legal, vamos apoiar a Folha de São Paulo, um jornal... Caloniar... Tudo dentro do processo civilizado. Isso é constitucional. E se as pessoas entendem que 7 de setembro, a data que representa, né, uma data patriota, né, patriótica, então, se essa é a data escolhida, as pessoas devem vestir o verde e amarelo, que são as cores do nosso país, ir às ruas e gritar dentro daquilo que é legal, daquilo que é constitucional, o que eles quiserem. O Brasil já assistiu. Fora Lula, fora Temer, fora Dilma, fora Collor, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro. Isso é constitucional. Fala, Olavo. Conhece a teoria da sopa quente? Sopa quente? É. É uma figura engraçada. Sopa quente, amigo ouvinte, você nunca põe a colher no meio, você vai caimar a boca. Ah, sim. Vai comendo pelas beiradas. É assim que o nosso governo trabalha hoje com os veículos de comunicação. Se o PT fizesse como, assim, tem um gosto de fazer, ele fecharia os veículos. Já teria fechado o X, o antigo Twitter. Já teria fechado a Oliverde. Já teria fechado a Revista Oeste. Mas seria, assim, uma ditadura escangarada. Porque ditaduras fecham veículos de imprensa. Mas vai pela sopa quente. Então, ataca o Twitter até que ele dê um sinal que pode sair do país. Ataca a Oliverde com desmonetização, o algoritmo tão citado, né? Ataca a Revista Oeste com desmonetização, que é uma forma indireta de você acabar com o veículo de comunicação e viver essa ditadura disfarçada que nós temos aqui. Esse é um ponto importante. É isso. É uma forma, é um método, um jeito de agir para manter a cara de democracia. Afastar, afastar o clamor público, deixar esfriar o clamor público numa manifestação, é acabar com o calor da vontade. se a injustiça é cometida no momento e falando aí da manifestação das denúncias da Folha, o público tem que se manifestar imediatamente, aquilo esfria. É o que está acontecendo com a Venezuela. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, normaliza, normaliza. Lá, talvez a Venezuela venha de uma Cuba, talvez fique ali como uma Cuba com um embargo internacional, porque ninguém tomou providência, foi deixando, desfuriou, se acostumou com o elefante no meio da sala. E no que tange a manifestação, há uma tendência da população de esfriar o ânimo. Não podemos perder o senso de oportunidade. A manifestação tem que ser sempre, sem querer fazer uma rima, com brevidade. O vídeo está na descrição para vocês fortalecerem no like. E toda a força do mundo para a nossa manifestação e para a Folha de São Paulo, porque é a última esperança. E até a próxima. Tchau, tchau.